E aí galera, mas quem fala é o Vini E eu estou trazendo um vídeo para vocês de GTA V Mais um turnando no canal E dessa vez eu vou estar turnando o Bravado Banshee Esqueci o nome cá Bravado Banshee Muito show, já é super rápido, é o original Quero ver, corre Vai, abre aí Aê Consertar o veículo, trans e 20 Blindagem, 100% Freios de corrida Para-choques Nossa, original, carbono não, certo? Motoresso nível 4 Escapamento Com caixa grande Com duas saídas Com duas saídas, com muito mais da hora Capô Com saída de ar Ou de carbono Nossa Prefiro a saída de ar original dele mesmo Busina Musicais Vou pôr essa Usos faróis Xenon Kit Neon Leal de Neon Frente, lado de atrás Cor do Neon Ah, não sei a cor do carro ainda Placa Amarelo do preto Pintura Cor principal Metálico, acho Vamos ver Tá um vermelho com a secundária Branca Nossa, vermelho com a secundária branca Com certeza Muito show Luzes Cor do Neon Fazendo nenhum vermelho Nossa, muito show, cara Teto Sem teto Não, com teto é uma bonita Com teto é uma bonita Spoiler Alto Nossa, que show Spoiler médio Muito show também E de Drift É óbvio de Drift Eu adoro Aerofólio enorme Suspensão De competição Transmissão De corrida Turbo Instalado Rodas Tipo de roda Roda de luxo Será? Caraca Eu gostei dessa roda Toda raiada Essa Não Será que parece que é o original Nossa, que indecisão Acabou que eu não vou pôr de luxo Qualquer esportiva mesmo Combinar mais com ele Nossa, que indecisão das roda Essa daqui é bonita, hein Essa daqui é bonita Nossa, todas as lindas Indecisão, meu Nossa, essa daqui é muito linda Gostei Split six Vou pôr essa Cor da roda Preto, com certeza Será que? Sei não Colocar um branco Pra combinar Fica mais carro de corrida Não é preto Não Preto muito Pneu Desenho de pneu Pneus personalizados A prova de bala Mostra o pneu Eu poderia deixar branco Mas eu vou pro preto Pra dar um contraste Canelas Fumei escuro Ficou muito Show o carro Curti demais Que nave que ficou isso, meu Rapaz Tá muito forte, meu Meu Deus do céu Bora pro teste drive Deu uma largada aqui no novo Vai, rebeita a placa, meu Primeira pessoa Nossa, ele é muito bonito Primeira pessoa Ainda raspei Muito da hora Vai sim, vai Acelera bem demais Uia 200 km por hora Dentro da cidade De 200 km por hora Bati E foi pra fora Calma 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 Vou entrar na minha nádia Pra dar outro bolezinho Nossa, que rodei Tá, vamos terceira pessoa, fica mais bonito. Licença, povo. Fica da uma voada aqui. Bora, bora! Vai, filho, vai, vai. Para pra você, não. Isso mesmo, arrebentando tudo. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá, porque eu não sei dirigir sem música. Eu estou muito triste porque eu tomei. Eu esqueci o que eu tonei. Não esqueci. Pois eu lembro, direito autoral, é isso aí, direito autoral, comi direito autoral, toquei em busca nos vídeos lá, eu pensei que podia buscar em inglês, mas não pode. Será que pode não sujar o jogo? Acho que não. Rodei! Não acredito. Não! Cadê o carro? Cadê o meu carro? Errei, acertei. Quero ver o carro, quero ver o carro. Então galera, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Deixa o like, se inscreve, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Falou-se, fui!